A CIDADE NO BRASIL 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 Estou muito feliz Por mais uma risão É a primavera da minha avó Sabemos que estamos aqui todos Para comemorar São 75 anos E é para muita felicidade E agradecer a presença De todos que castaram E sem sua voz E é de louvar Tem uma voz super, super, super Entendedora Conselheira Quando vê que alguém está mal Ela está sempre aí Para falar com essa pessoa Sabendo que é mãe do meu amigo O Hernani O mais conhecido por bolas Lá em casa E estamos aqui A comemorar os 75 anos De idade da dona Angelina Também aproveita este momento Passar a experiência para os netos E não só Toda a família Ah sim, com certeza Tudo que eu tenho feito Quando eu faço os meus aniversários Sempre nós conversamos Então nós somos uma família unida A família unida Quando é uma festa Tanto festas Como tristeza Nós temos que estar sempre presentes Temos que estar presentes Dar a mão a um amigo Dar a mão a um familiar A um amigo Temos sempre a nossa mão direita A mão direita Não a mão esquerda Tu que no olhar Transmites o carinho Tu que no sorriso Revelas a esperança Tu que nos gestos Manifestas a coragem E nas palavras A confiança De lutar Ana Angelina Como é que é lidar com o seu filho Com o Hernani E não só Tem sido fácil Lidar com o seu filho Não dá muito trabalho Isso é normal Os filhos dão sempre trabalho Meu filho Os filhos dão trabalho Quer dizer, depende de cada filho Porque cada filho tem a sua maneira Cada filho tem a sua maneira de ser Há filhos de uma maneira boa Outro de uma maneira sim Então você tem que entender Tem que entender o tempo de filho Tá vendo? Tem que entender Porque todos os filhos são iguais Definindo a Ana Angelina Numa só palavra O que representa para si A vida Minha mãe é vida Entendeu? Se não fosse a minha mãe Não estaria aqui Se não fosse a minha mãe Não teríamos essa festa agradável Ok? Ela é que me deu a vida É a minha felicidade É alguém que eu admiro Chega a ser tudo para mim E a Jane Representa a minha vida Se for para frisar Seria muita coisa Mas essa é uma coisa que é verdade Ele é uma mulher Mãe, batalhadora Pai Enfim Tudo Tudo que é do bom Tá Algo morado na minha mãe Amor Carinho Epa Não Até nem sei mais o que dizer Ela é a continuidade de todos nós Essa família grande que vocês conseguem ver aqui É a continuidade de uma geração Que ela está a criar Somos filhos dos filhos dela Então é um sentimento inexplicável É mesmo muita felicidade Rezamos nós Que ela continua a ter muita saúde Para que venham mais de 100 anos Se puder Parabéns 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 Viva! Uma mensagem para a Dona Agilina. Que ela seja muito feliz e continue a ser essa pessoa que ela mostrou ser, né, hoje. E que transborde sempre dentro dela essa alegria, essa harmonia, essa paz, essa transmissão de conhecimentos bons e por aí. Ele é uma mulher, mãe, batalhadora, pai, enfim. Teremos um dia especial para consagrar a nossa mãe, não é? Um dia de aniversário. São 75 anos, não são 75 dias. Então, eu vou pedir que Deus continue a abençoar a minha mãe por mais um dia de vida. E agradecer-lhe já a presença de todo mundo aqui. Foi uma festa boa, não é? Uma festa boa, uma festa abençoada. Porque na terra, não custa viver. Na terra onde estamos a viver, não custa viver. Mas o que custa é saber viver. Mamãe, 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 mamãe kudile. Mamãe, mamãe, mamãe kudile. E aí